No acidente se envolveram um Gol, placas de Dionísio Serqueira, Santa Catarina, uma Space Fox, placas de Toledo, um outro Gol com placas de Barracão e um Santana, também de Barracão. Ainda não se sabe o que provocou as batidas, mas segundo testemunhas, um dos motoristas teria cortado a frente dos outros ao acessar a via. O SEAT foi acionado, mas como não houve feridos, não teve necessidade de atendimento. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o levantamento técnico.